Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica super bacana pra vocês. Vários eventos que eu fui, o pessoal me pergunta como fazer a costura arredondada com facilidade e perfeição. Aí, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, tá? Então, vamos lá que eu vou explicar tudo direitinho. Primeiro, o ideal é vocês prenderem bem pra não ficar fofo esse tecido aqui no meio. Então, eu vou posicionar o forro, ó. No caso, essa é uma tampa, tá? Eu pus o forro direito com direito da parte externa, ó. Vou prender aqui usando o alfinete, porque eu preciso que o tecido fique bem esticadinho. Aqui, tá vendo? Prendi tudo. Aí, eu venho aqui pra minha máquina. Pra fechamento, as máquinas têm um ajuste de ponto, certo? Eu uso pra fechamento 2.6. Vocês verifiquem o que for mais próximo aí pra vocês, tá? No caso, aqui, eu tô utilizando o acoplado, matelaçado com tricoline. E aqui no forro, só o tricoline. Vou costurar com essa parte pra cima, porque o tecido, ele é mais molinho. Então, tem tendência a fazer preguinha. Eu vou virar e vou costurar por esse lado aqui. O que que eu utilizo pra fazer essa costura? Essa pecinha aqui, ó. É um imã, ele tem a parte reta, tem esse aqui na diagonal e tem essa parte curva. Essa parte curva é o que vai me ajudar a fazer essa curvinha com tranquilidade. Eu venho aqui, ó, posiciono do lado do pezinho, ó, do lado do calcador, pra que quando eu fizer aqui, ó, a costura, não vai ultrapassar aqui o pezinho. Quando a gente costura, geralmente vai fazendo, vai fazendo assim, ó, vai saindo um pouquinho. E esse imã, ele vai ser um limitador pra minha costura. Então, tem que colocar aqui, ó, bem próximo ao pezinho, certo? E outra coisa, gente, quando for fazer curva ou principalmente, né, as curvas ou qualquer outra costura, você sempre vai olhar, não a ponta aqui do calcador, você vai olhar onde bate a agulha. Então, é nessa direção que você vai sempre olhar, não a ponta do calcador, tá? Aqui onde pega a agulha. Então, vamos começar. Eu vou fazer com um pezinho, peraí, um pezinho de máquina. Vou começar, vou dar o retrocesso, ó. Ó, vou fazer bem devagarzinho. E aí, ó, com acoplado pra cima, ajuda também a, ó, manter firme, ó. Tá vendo? Praticamente vai virando sozinho. E aqui, ó, sempre olhando a agulha, é onde faz a curva, ó. Tá vendo? Ó lá. Olha. Aqui, ó, de novo, ó. Sempre olhando onde bate a agulha, não a ponta do pezinho, ó. Ó, vai girando e não passa de onde eu quero fazer a costura. E eu continuo aqui a parte reta, ó, retrocesso. Aqui. Redondinho, tá vendo? Vou desvirar pra vocês verem. E aí, ó, super rápido. Aqui. Ó. E certinho. Tá vendo? Redondinho a tampa. Vamos aproveitar e fazer aqui o pês-ponto, já que é uma tampa? Não é verdade? Vamos fazer o pês-ponto, ó. Acerto o forro aqui. E venho... A mesma coisa, ó. Retrocesso. E vou fazer redondinho aqui, ó. Ajeito o meu forro. Ajeito o meu forro. E aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E é isso aí, gente. Fizemos a nossa... A nossa tampa com costura redondinha. Tá aqui. Finalizada. Gente, só pra vocês saberem, tá? Esse guia magnético de costura, vocês encontram nessas lojas que vendem os calcadores, as pecinhas pra máquina, todas essas lojas que vendem materiais pra costura. Tá bom? Beijão. Tchau. 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 Tchau.